Algo Santos sabe de nada inocente Eu também faço frase, mano É um atrás de outro Sabe de nada inocente Dia Chubambam Mas ela é experiente Sabe de nada inocente Olha o passinho, olha o passinho Vem, Eduardo Francente Você não lembra ainda? Essa vai para toda a galera que está do outro lado do muro Tamo junto Vai dar balão na namorada Mas ela vai na sua frente Sabe de nada inocente Dia Chubambam Mas ela é experiente Sabe de nada inocente Sabe de nada inocente Para você que se acha esperto Achar que está enganando Achar que está enganando Conta a história, mas antes Vai embrazando o passinho do Romano Vai embrazando o passinho do Romano Eu não tô vendo Sabe de nada Eu não sei Eu toque para o parceiro Achou que estava armado Chegando na balada Olhando para os lados Quando ele olhou na pista Olha quem era a sensação Veio sua namorada Revolando até o chão Essa vai para o parceiro Que se acha inteligente Que engana a namorada Sabe de nada, inocente Vai dar balão na namorada Mas ela vai na sua frente Sabe de nada, inocente Se acha o babã Mas ela é experiente Sabe de nada, inocente